O evento reuniu vários membros da Segurança Pública de Goiás. Na sede da Universal, no centro de Goiânia, policiais militares, bombeiros, guardas civis metropolitanos, agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana, Polícia Civil e Exército foram homenageados. Eu já agradeço aos senhores e senhoras por todo o esforço que os senhores e as senhoras têm feito por nós. Representantes das Forças de Segurança falaram da homenagem que receberam. As nossas ações são ações pesadas, o dia a dia da corporação é pesado, né? E com certeza a questão espiritual, ela tem fortalecido e fortalecido homens e mulheres para combater e cumprir sua missão. Para nós é maravilhoso, porque além do reconhecimento terreno, a gente precisa dar a proteção de Deus. A assistência religiosa, ela é de suma importância nos ambientes carcerais, né? E nas unidades prisionais de todo o estado de Goiás, a Igreja Universal, ela está presente e bem atuante. Então, tem nos ajudado bastante, né? Não só com relação à assistência religiosa, como também com relação a algum apoio logístico no sentido de manter a unidade prisional. O bispo Álvaro, que também já foi membro das Forças Armadas, falou da homenagem e da parceria entre a Universal e as polícias. Existe um mundo espiritual e nós precisamos ter homens de Deus fazendo o trabalho para combater o mal que atua na nossa sociedade. E estamos em parceria, sim, com as polícias militares, civis também, com as Forças Armadas, com todos que estão ali nas delegacias, nos presídios. E tem sido muito bom, olha, tem sido ótimo ver que vidas estão mudando e os que estão detentos estão retornando para a sociedade transformados, que é o que nós queremos, né? O Dia do Soldado é comemorado mesmo na próxima quinta-feira, dia 25, mas o domingo foi escolhido para essa homenagem mais que valiosa. O evento acontece simultaneamente em todo o Brasil. Uma homenagem mais que válida para esses homens e mulheres que são os nossos heróis da vida real. Os senhores não estão só. Nós apoiamos o seu trabalho, nós apoiamos a sua família, nós apoiamos o que os senhores fazem pela sociedade. Traz segurança para cada um de nós. Então é uma forma de valorização para todos que fazem parte das Forças de Segurança. Nosso trabalho realmente é estressante, ele é pesado, tanto fisicamente quanto mentalmente. Esse alento espiritual vindo da palavra de Deus, das Escrituras e ainda lá dentro das paredes da nossa instituição, muito nos auxilia e nos engrandece e nos traz de volta aqui ao equilíbrio para que possamos efetuar, cumprir a nossa missão com ainda maior maestria e otimização para a sociedade. A gente agradece demais. Quando nós recebemos ali os pastores que levam a palavra de Deus à nossa casa, à nossa família, a nós como profissionais de segurança pública, reflete no nosso trabalho diário que nós levamos ali à população goianiense. Temos visto como os nossos policiais militares têm tido mais paz, mais tranquilidade, mais segurança, têm tido um acompanhamento, muitos policiais têm ali buscado uma orientação e dessa forma vemos que há mais equilíbrio nas nossas tropas, nos nossos comandantes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.